Olá pessoal, vou ensinar vocês a preparar o óleo de abacate Gente, olha aqui tem uns 4 abacate grande nessa assadeira amassadinha, tá vendo? Eu vou amassar, deixar bem lisinho Depois vou levar ao sol por 2 a 3 dias Depois que secar, que estiver bem desidratado, eu vou mostrar pra vocês como tirar o óleo Não é difícil, gente Depois de 3 dias no sol, esse é o resultado Daquela quantidade de abacate que eu mostrei pra vocês Gente, olha, virou um torrãozinho, tá vendo? Ficou um torrãozinho preto, gente, olha E só de espremer assim esse torrão, gente, olha A mão já fica minando o óleo, tá vendo, gente? Olha É assim mesmo, ó, tá vendo? Isso aqui tudo é óleo, ó Vou mostrar pra vocês agora como eu faço pra retirar esse óleo Tá bom? Olha, gente, eu peguei aquele torrão de abacate Coloco no processador Nesse caso, gente, eu estou fazendo processador Porque o liquidificador está estragado Só que pode ser feito nele Bate até virar um pó Quando virar aquele pó, ele começa a ficar juntinho E começa a extrair o óleo Daí a gente passa no pano Vou mostrar pra vocês Vou bater e vou mostrar pra vocês Já estou batendo Naquela peça de moer, gente Na peça de moer Que daí ele vai moer e ficar bem moidinho Olha, gente, depois de um tempo batendo, olha Ele fica bem batidinho, olha Daí a gente coloca num paninho No meu caso aqui é um organza Mas pode ser um voal, tá vendo? Coloca no paninho Tá vendo, gente? Já coloca no paninho E a gente põe no pano E vai espremendo Estou só com a mão só aqui, gente Mas daí espreme, olha Esse verdinho que está ficando no prato Gente, olha, tá vendo? Esse verdinho que vai ficando ali Já é o olhinho Tá vendo, gente? Olha, gente, que maravilha Quem imaginava que era tão fácil fazer Tá vendo, gente? Isso aqui, gente É bom pra saúde Pode usar no cabelo Pode usar na pele É ótimo, gente A gente vai espremendo Até extrair tudo Esse olhinho Tá vendo, gente? Ó Ó Só de apertar, ó Tá vendo? Daí espreme lá e sai Cai no prato Só que eu estou com a mão só Mas pode fazer que vai dar certo Depois que a gente espreme o olhinho Depois que ele descansa, gente Ó Ele fica assim, ó Tá vendo? Fica um olhinho fininho Bonito, olha Verdinho Quando é recém espremido Fica assim, gente Ó Mas depois quando ele descansa Ele fica assim Fininho, tá vendo? E também, gente Depois que vai à geladeira Eu coloco num recipiente Assim, ó Depois que vai à geladeira Ele fica duro Tá vendo, gente? Ó Ele fica bem firminho, ó Parecendo uma manteiga Tá vendo? Porque tá gelado Gente Façam Que vocês vão ver Que maravilha Tá bom? Se vocês gostaram Vocês curtem E inscrevam no canal, tá? Muito obrigada Tchau 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 Tchau, tchau.